Te damos glória, Senhor, que é santo, Senhor, é poder, pra sempre ir a ver. Te damos glória, Te damos glória, Teu é poder, pra sempre ir a ver e também incendiar. Meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória por quem está, enquanto Ele incendiar. Meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória por quem está. Meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória por quem está. Amém. Amém.